Oi gente, tudo bem? Nós vamos falar sobre um questionamento. É fácil a gente, depois que emagrece, manter o peso perdido? A gente consegue manter com facilidade? Não, absolutamente a gente não consegue manter com facilidade. Ao contrário, a gente até pensa que uma pessoa, por exemplo, que tinha 100 quilos e passou a ter 70 quilos, vai ter o mesmo grau de esforço de uma pessoa que sempre teve 70 quilos desde que entrou na adultidade. Na verdade, o indivíduo que nunca subiu até 100 quilos, ele vai ficar muito mais estável, vai ser muito mais fácil para ele manter o peso dele. Por que isso ocorre com os obesos? Porque no nosso organismo existe uma região chamada hipotálamo e essa região, a gente acredita que tem um ponto de equilíbrio e ela acaba por adquirir um ponto de equilíbrio de organismo, de corpo, com um peso maior do que os indivíduos normais. Então, uma pessoa gorda que emagreceu, na verdade, ela vai ter que estar permanentemente em luta para se manter com aquele peso. Porque, na verdade, ela vai estar queimando muito menos caloria no metabolismo dela do que um indivíduo que sempre se manteve com aqueles 70 quilos. Então, por isso que é tão importante, é tão fundamental depois de emagrecer ou até ao longo do emagrecimento, mas principalmente depois do emagrecimento, fazer alguma atividade física para se manter com o gasto calórico, com seu metabolismo mais alto e, com isso, facilitar, ajudar a queima de energia, sem falar, evidentemente, que o indivíduo tem que se controlar para não comer mais. Porque ele inexoravelmente vai sentir mais fome porque o hipotálamo dele vai mandar essa vontade de comer mais para restabelecer aquele peso perdido. Gostaram? Mandem perguntas, questionamentos, dúvidas, nós vamos ter o maior prazer de responder para vocês. E um beijo, um abraço para vocês!